Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim gente! Hoje eu vim aqui fazer com vocês uma receitinha! Gente, vamos fazer uma receitinha comigo? Bora lá! Essa semana eu quero trazer pra vocês uma semana especial de festa junina. Eu pensei em fazer umas receitinhas, assim, aquelas básicas mesmo, né? Mas sempre tem alguma coisinha que ninguém conhecia, ninguém sabia. Modo diferente de fazer de um pro outro. Então, é bom a gente apresentar, né gente? Cada uma a sua receita e aí a gente vai aprendendo um com o outro. Então, em comemoração, a festa junina que tá entrando aí é o mês juninho, né? É o mês do meu aniversário. Então, eu vou fazer um bolo de coco pra fazer parte da nossa semana aí de festa junina, gente. Então, vem comigo fazer essa receitinha. Gente, então vamos fazer comigo um bolo de coco cremoso e ainda com cobertura de beijinho, gente. É uma delícia! Então, não percam, assistam tudo. Gente, aqui tem vídeos toda semana, aqui tem bastante receitinha, aqui tem alegria, porque eu sempre tento colocar alegria nos meus vídeos, porque, gente, o mundo tá tão cheio de violência, de coisas ruins. E se a gente não puder abrir um vídeo e ver um pouco de alegria, um pouco de coisas que tragam pra gente ensinamentos bons, coisas boas, porque cada um já tem os seus problemas, já tem as suas dificuldades, as suas tristezas, né? E a gente vê tanta coisa ruim no mundo. Então, vamos fazer um vídeo. Eu sou mais de acordo com fazer um vídeo que traga alegria, coisas boas, do que ficar passando coisas que não é legal, né, gente? Então, vamos rir, vamos fazer o sol brilhar e cada um faz o seu dia, né, gente? Então, a gente tem que tentar fazer o melhor do dia, né? Então, é isso, gente. Vocês curtam o meu vídeo, tá? Não esqueça, deixa já o seu like aí e compartilhem o vídeo se vocês puderem, tá? Com a tia, com a prima, com o irmão, com o gato, o pijiriquito, o cachorro, com quem vocês quiserem. Mas compartilha, gente, pra me ajudar, entendeu? Aí, ativem o sininho. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ó, vocês estão perdendo. Tá bom? Então, gente, vem comigo fazer essa receita. Eu vou mostrar pra vocês os ingredientes para o bolo de coco. Aqui nós temos duas xícaras de açúcar. Aqui nós temos três xícaras de farinha de trigo. Aqui nós temos 240 ml de leite. Nós temos três ovos. Leite de coco, tá? Da preferência de vocês. Aqui nós temos três colheres de sopa de margarina ou manteiga. E nós temos o fermento em pó. Nós vamos utilizar uma tampinha de fermento em pó. Eu vou bater todos os ingredientes na batedeira, tá? Pro bolo ficar bem macio. Bem cremoso. Vamos colocar os líquidos primeiro, gente. O leite. Os ovos. Vamos colocar a margarina. Três colheres. E vamos dar uma batida nisso. Três colheres. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, agora nós vamos untar a forma. Eu pego um papel toalha, um pouco de margarina, ó, e faço. Aí joga um pouquinho de farinha e a gente dá aquela chacoalhadinha. Ó, gente, untadinha a forma. Pronto. Vamos jogar? E a gente já incluiu o leite de coco aqui, vai dar aquele saborzinho de coco e depois aí o... Quem quiser fazer recheio, faz. Mas como eu já faço uma cobertura de beijinho, fica muito gostoso também. Não precisa de recheio, tá? Aí, gente, tá pronto. Vamos pôr no forno. 40 minutos, gente. Gente, o bolo ficou pronto. Agora a gente pega aqui do lado, passa a faca assim, ó. Aí a gente vem cortando o bolo. Gente, meu bolo quase queimou, mas não queimou não. Só ficou moreninho, tá? Vocês vêm cortando o bolo todinho. E agora a gente vai jogar a cobertura. Na cobertura, nós vamos precisar coco ralado, margarina e leite condensado. Nós vamos colocar duas colheres de margarina. E nós vamos pôr o leite condensado todinho. Vamos fazer um beijinho pra pôr por cima do bolo, gente. Fica muito gostoso, gente. Falei que eu vou fazer uma semana especial de festa junina. Então eu vou fazer o bolo de coco em homenagem à cocada da festa junina, né, gente? Nós colocamos o coco ralado. Eu vou colocar um coco que eu já tenho aqui aberto e depois eu coloco o outro. Pode ser um saquinho de coco, gente. Aqui eu tinha metade do coco. Eu vou mexer. Vou pôr mais coco. Olha lá como que ficou, gente. Coco puro, mas eu vou pôr mais coco. Vou jogar mais coco. Então vai um saquinho pequeno, sabe? Aquele saquinho pequeno de coco de 100 gramas. Mas o meu já tava pela metade. Aí eu coloquei mais um pouco, então ficou um saquinho de 100 gramas de coco ralado. Não deixa engrossar tanto, igual o beijinho fica durinho, né? Pra gente poder jogar lá, né? Jogar no nosso bolo. Já tá pronto, gente, ó. Não podemos deixar tão duro assim. Deixa, ó, uma caldinha mesmo. Ele vai entrando lá pra dentro do bolo porque a gente cortou o bolo. Então ele vai penetrando lá pra dentro, ó. Só a gente fica uma cocada aqui por cima. E com o coco ralado novamente e a gente põe aqui mais coco, gente. Então imagina como que esse bolo vai ficar, né? Coco puro. Uma delícia, gente. Pode pôr na geladeira depois. E ele fica muito gostoso. Pra quem gosta de geladinho, eu não coloco, não. Prefiro ele em temperatura ambiente. Olha aqui, gente. Ficou pronto o nosso bolo, gente. Que delícia que ficou. Olha esse bolo aqui, gente. Olha só. Que textura desse bolo, gente. Ficou muito gostoso. Olha só. Que delícia. Puro coco. Olha. A massa ficou fofinha aqui, gente. Olha que delícia. Puro coco. Muito gostoso. E aí vem uma caldinha aqui, ó. De coquinho. Muito gostoso. Que delícia. Falo sério, gente. Gente, eu fico por aqui, tá? Essa foi a minha receita, então, de bolo de coco. Em homenagem à cocada. Porque como eu estou fazendo uma semana especial de festa junina no canal. Então, em vez de eu fazer cocada, eu fiz o bolo de coco. E aí, vem mais vídeos, então, pra vocês aí, gente. De festa junina. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem. E quem não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho, gente. E até o próximo vídeo, gente. E se vocês fizerem, escreva aqui pra mim, comente, tá bom? E fica com Deus. Tchau, tchau.